Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento. Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Mar. Mareo Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo, o arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã. Aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, porque o programa de hoje está imperdível. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina. Há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Música Histórias, nossas histórias. Eurocutina, 10 anos. Hoje direto do escritório do nosso querido Felipe Toureli. Felipe, um prazer trocar essas ideias contigo aqui direto do seu escritório e falando um pouquinho dessa relação que você tem com a Eurocutina. A gente está vendo já aqui... É uma relação de alguns anos que a gente tem, desde o outro endereço até o endereço novo, que a gente até teve o prazer de participar desse projeto. E agora é uma loja que tem muito sucesso, os arquitetos gostam muito, os clientes. Acho que é uma loja que vende coisa com muita qualidade e que auxilia a gente nos nossos projetos. Eu estava até conversando esses dias, a visão que a gente tinha de uma cozinha ou da instalação, que é uma instalação bastante técnica, talvez, do projeto. A visão que a gente tinha da cozinha antes da Eurocutina e agora com a Eurocutina muda radicalmente. Eu tenho essa sensação. Porque, ainda mais nesse período pós-pandemia, o que aconteceu é que antes as pessoas usavam bastante a cozinha dentro de casa, os equipamentos, esses eletrodomésticos. Mas, no período da pandemia, que todo mundo ficou em casa, veio uma preocupação gigante com o funcionamento da cozinha, as pessoas dentro de casa e tal. E aí a gente começou a se atentar mais na qualidade dos elétrons, no que a gente usava em casa, deu um pus nos equipamentos. E aí eu tiro uma loja que auxilia a gente nisso. É porque aí vem toda uma questão técnica, que é claro, o profissional de arquitetura, design de interiores, conhece muitos elementos, naturalmente, em função do que precisa ter de conhecimento para traçar um projeto. No entanto, existem questões técnicas, vamos dizer assim, menores, minuciosas e tal, e que eu preciso ter um suporte mais amplo de uma empresa que entenda muito bem essas especificações. A gente especifica hoje nos projetos toda essa gama de equipamentos. Os clientes querem muito, é uma coisa que a gente usa bastante na maioria das cozinhas. E é legal ter uma loja que auxilia a gente nesses projetos, dando todo esse suporte técnico para poder executar da melhor forma, com toda a especificidade de cada produto. Essa loja hoje da Azevedo é projeto seu, começa toda uma questão visual que virou a referência da loja, inclusive de fachada, e a gente vai replicando isso depois em Praia Grande, agora também em Riviera, mas esse primeiro desenho de fachada que remete aos queimadores, né? Olha que legal a brincadeira, eu acho lindo isso. Quando o Roberto me chamou a primeira vez para ver a casa, a casa era uma loja de roupas. E aí uma das primeiras coisas que eu falei para o Roberto, eu falei, Roberto, eu acho que você não precisa fazer uma intervenção tão grande aqui dentro da loja, porque, pensa o seguinte, hoje o que tinha aqui eram roupas nesses mesmos espaços. Eu falei, por que você não substitui a roupa que estava aqui pelo teu... Você tem toda uma circulação que você vai passar e ao invés de a gente estar vendo a roupa, a gente vai estar vendo os elétrons domésticos. E foi o que a gente acabou... Esse conceito. Foi esse conceito, a gente acabou seguindo. E a fachada foi uma ideia que precisava vir com um elemento na frente. A gente já tinha essa caixa que eu tinha pensado no... Até olhei para lembrar o que eram as vitrines grandes para poder expor o máximo de produto. E a parede que era a maior, a gente pensou nessa malha que são os queimadores do fogão, certinho. Na época foi... Assim, muita gente demorou para entender, mas quem parava e olhava, identificava a brincadeira. Olhando de perto, aí você... É, você consegue identificar. O conjunto é muito legal, aí lembra um cobogó, mas você fala... Peraí, é um cobogó, mas não é um cobogó, né? É elemento vazado, mas tem esse fundo, essa iluminação. E aí quando você chega perto, aí você... Ah, olha que sacagado. É a marca do cooktop. É a marca do cooktop, não é? E isso replicado deu um desenho super interessante. Eu adoro trazer isso para o nosso telespectador, como é esse processo criativo, a imaginação de casa profissional, como é que vocês desenham isso mentalmente. É legal que acabou virando uma marca que hoje, essas novas lojas que eles estão abrindo, elas seguem o mesmo padrão de fachada. Viram uma marca mesmo, queriam uma marca mesmo. Uma marca. Na verdade, esse design acaba dando o traçado e imprimindo uma personalidade, a própria... A identidade da loja. A identidade da loja, né? Isso é muito legal. E essa... E aqui vem toda essa... Um pouco do teu pensamento mais industrial. Você traz isso, claro, que... Vou comentar com o pessoal que a gente já viu outros projetos que têm um toque... Outros toques, né? De arquitetura, porque não é só assim, né? Sim, sim. Vitorelli vai um pouco inspirado nesse aspecto um pouco mais que tem esse toque do industrial. Mas um industrial muito elegante, eu vou dizer pra você. Porque, gente, eu começo a comparar um pouco com os projetos que a gente vê fora do Brasil e tal, né? Eu diria que no Brasil esse industrial veio mais sofisticado, né? Com elementos mais interessantes, não é? Sim, com certeza. É diferente, é um pouco mais elegante, ele não é tão... Ele é um pouco mais rebuscado, né? Não é só aqueles elementos tudo exposto e tal, você vai com as suas delicadas, né? É um industrial leve. Leve, né? Bacana, bacana. E que faz parte, acaba fazendo parte desse contexto absolutamente diferenciado, né? Mas como é que hoje você enxerga todo esse processo que a gente vem vivendo? Os espaços integrados, a própria cozinha como um centro de atenção muito forte na casa, não é? Porque eu acho que nós somos meio portugueses aqui, né? A gente vem de uma... Na minha família no Rio de Janeiro, por exemplo, nós somos meio cariocas, meio nordestinos, meio mineiros, meio... E a cozinha é um centro da casa, no final das contas, não é? A gente acaba... A sala a gente usa tão pouco comparado com o uso que a gente acaba dando à cozinha, né? E os homens entraram na cozinha também, né? Antigamente era um espaço restrito e agora a gente quer mostrar os elementos... Antigamente, muita gente cozinhando muito diferente da... Era uma coisa meio que cultural da mulher dentro da... Da cozinha. Da cozinha, que hoje não... Confinada. Na verdade, hoje muito homem cozinhando, muito casal cozinhando junto, às vezes até a criança. Pessoas com as cozinhas preparadas recebendo também, às vezes em vez de ir no restaurante recebendo, o chefe dentro de casa. São várias histórias, vários modelos de como se encontrar dentro da cozinha que foram recriados, fugindo um pouco do que a gente tinha dessa herança cultural antigamente, que era, vai, a colaboradora da casa que ficava durante o dia com a cozinha trancada, porque ninguém queria que... Vai, não queria... Trancada na cozinha, sem saber o que estava acontecendo dentro da casa. Hoje, tudo mais integrado, sem essa... Sem esse apartheid que tinha nos espaços antigamente e com essa união das pessoas. Esse desenho arquitetônico está mais democrático, você diria? Claro, sim. Eu tenho um pouco dessa sensação, né? Isso, junta com varandas. Varandas. Aí você tem a cozinha integrada com a varanda, você consegue, às vezes tem o churrasco, tem a cozinha acoplada e todo mundo fazendo isso junto, o som acontecendo, a música, tem toda uma história nesse espaço. Isso muda totalmente a maneira como a gente enxerga a casa, o movimento da casa e como as famílias convivem. É uma casa totalmente integrada. Integrada. Você acha que isso... A gente muda isso? Não. Pensamento veio pra ficar mesmo? Se eu for fazer uma... Se eu for levantar a estatística dos projetos que a gente faz aqui hoje, eu acho que 90% dos projetos tem uma ilha. Tem uma abertura pra sala, tem uma abertura pra varanda e assim vai. Perfeito. Felipe, um prazer estar com você, compartilhar um pouco das histórias, né? Da sua história que se cruza um pouco com as histórias da Eurocutina. Obrigado pela visita e parabéns pra Eurocutina aí, muitos anos de vida aí. Uma loja parceira aí, são grandes amigos. Bacana. Histórias, nossas histórias. Eurocutina, 10 anos. Direto do escritório do nosso querido Felipe Torelli. Felipe, obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço Venha viver esta experiência Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje, como vocês podem ver, estamos aqui dentro de mais uma obra e vou mostrar pra vocês como que a gente consegue integrar cozinha, área de serviço e área técnica no mesmo ambiente Olá, eu sou o Leonardo Bonito, da Mais Bonito Construções E hoje vou mostrar mais um pouquinho do nosso diário de obra, aqui nós estamos numa cozinha que a gente já começou o processo de demolição para integrar ela com a área de serviço e também a área técnica. Nessa etapa dá para mostrar um pouquinho das coisas para vocês. O que é legal aqui? A gente já conseguiu fazer a retirada das esquadrias para entender como que a gente vai conseguir fazer esse processo de integração de ambiente para tentar tirar o máximo possível dos desníveis para dar essa ideia de continuidade. O que foi legal aqui é que, como no projeto estrutural não passava nenhuma viga, foi possível retirar o fechamento superior e fazer com que o forro seja um só, dando essa sensação de amplitude. Alguns pontos nessa etapa que a gente já faz. A gente já começa a trabalhar nos pontos de elétrica, isso tudo de acordo com o projeto executivo geralmente, da marcenaria alinhado com o escritório também. Mudanças de pontos de esgoto, as construtoras entregam num padrão que dificilmente vai estar no padrão ideal do seu projeto final. E também realocação de gás, isso é importante, porque dependendo do ponto que você vai precisar, do ponto final, não quer dizer que vai ser ali o ponto final do gás. Depende do material que você vai utilizar, do fogão, se é de indução, a gente faz uma preparação elétrica ideal, liga diretamente no quadro com a bitola de fio conforme indicação técnica. Indo para a área da varanda, a gente pode optar, muitas pessoas perguntam, a gente usa argila expandida, não usa, sobrecarga, isso vai depender. Se o seu desnível for um desnível superior a 7, 8 centímetros, o ideal é que de fato a gente utilize argila. Mas, nesse caso, a diferença é pouca, cerca de 3, 4 centímetros. Então, se a gente opta por utilizar argila aqui, a camada de contrapiso fica muito fina. Então, o ideal mesmo é a gente fazer o preparo da superfície e nivelar somente na areia e cimento. Nessa obra, a ideia da profissional é o quê? Trazer o máximo de amplitude para o ambiente. E, para isso, ela vai optar por utilizar o mesmo revestimento, essa é uma dúvida do pessoal, do mesmo revestimento do piso nas paredes. Então, a gente não vai ter uma briga de material. E nós, na Mais Bonito, além da obra toda, como vocês já sabem, a gente faz todas as bancadas de porcelanato. E, aqui nessa cozinha, a gente vai conseguir, através das lastras da Porto Belo, pegar o mesmo material que a cliente utilizou no piso para fazer toda essa bancada integrada. Outros pontos interessantes para a gente observar aqui é esse duto de exaustão. Esse prédio, ele já possui a saída para a fachada. Então, a gente consegue, ao invés de um depurador que não tem aquela exaustão ideal, colocar, de fato, uma coisa. Então, claro, a gente faz a realocação para o ponto final e consegue proporcionar, para quem está cozinhando, mais tranquilidade. Numa integração, tudo é importante. Geralmente, as construtoras não estão, assim, adequadas aos tipos de projetos dos profissionais atualmente. Então, eles fornecem pontos em cima da bancada, coisas que a gente não faz mais, tanques expostos. Coisas que a gente, hoje, com a integração, consegue solucionar isso. Desce-se a esses pontos, não fica essa torneira aparente de parede. O tanque, a gente consegue fazer ele através dos cortes especiais em porcelanato. Todo esculpido. Então, essa área não fica mais com cara de lavanderia. Fica-se tudo parecendo uma cozinha ampliada. A gente traz a máquina de lavar para baixo. E, além disso, uma dúvida. Nesses apartamentos pequenos, o grande problema é onde ficam as máquinas de ar-condicionado. Através do isolamento de vidro, a gente consegue colocar todas as máquinas aqui nessa parte que, hoje, já está preparada para isso. Tem uma ventilação que o prédio já deixou. A gente consegue fazer o fechamento atrás dessas máquinas com um vidro. Às vezes, disfarçar com marcenaria, dependendo do projeto. E, para quem entra na cozinha, não consegue imaginar que, atrás disso, a gente tem máquinas de ar-condicionado. E, também, um ponto positivo desse isolamento é o quê? Conseguir barrar o calor. Porque essas máquinas, a gente sabe que faz uma troca de calor com o ambiente. Dessa forma, a gente consegue conviver com o ar-condicionado ligado e tendo uma qualidade de temperatura aqui ideal. Aqui, um ponto importante, que nem fomos nós que fizemos essa infra. Já estava pronta no prédio, mas é sempre legal falar para vocês. O aquecedor fica bem nessa parede. Aqui, a gente já tem uma tubulação feita pelo prédio para exaustão. E, também, a gente vê que é uma área aberta. Isso, a gente não pode deixar totalmente fechado. Embora podemos fechar uma parte, uma pequena fileira a gente precisa deixar para que esse ar consiga circular tranquilamente. Uma coisa que é legal falar, como aqui, a princípio, seria uma área de serviço, uma área molhada, a gente se preocupa, também, na parte da impermeabilização. Então, além do nivelamento dessa área, mesmo não tendo mexido na estrutura, a gente sempre refaz esse processo, porque é uma segurança a mais para o nosso cliente. Na varanda gourmet, a gente vai ter o mesmo caso. Lá, a gente vai mexer com o nivelamento e, também, vamos trabalhar nessa parte de impermeabilização. E, fiquem atentos a todos os episódios dessa série, porque, aqui, a gente volta no final da obra para mostrar para vocês como é que vai ficar a execução desse belíssimo projeto. Eu sou o Leonardo Bonito, da Mais Bonito Construções, e você está no Diário de Obra. Comunicação Dinâmica Produzindo o melhor conteúdo arquidecordo litoral paulista Comunicação Dinâmica Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina Há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço Venha viver esta experiência. Olá, eu sou a Jussara Leite Rodrigues, consultora de Feng Shui. E hoje a gente está aqui para falar exatamente do elo entre a pessoa e a casa. Então, o que acontece? Como é que a gente sabe que a casa está precisando de alguma coisa? Ela mesmo fala conosco. Então, por exemplo, aquela pia que foi entupida, aquela lâmpada que queimou. Então, existem coisas que a casa mesmo vai falando conosco, só que a gente não percebe. Isso é muito importante. Como é que a gente entende isso? Porque quando você passa a entender isso, quando você vai entender que aquela lâmpada faz parte de você estar extremamente nervosa e ela vai estourar, vai... Ela toda hora está queimando, alguma coisa está errada, entendeu? É ali que ela está falando com você. Então, é bom que a gente comece a prestar atenção nesses detalhes da nossa casa. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções. Arte em transformar. Olá, amigos. Eu sou Solange Duarte e estou aqui para contar a vocês que estamos em um novo endereço. A Galeria Duarte aguarda vocês para uma visita. Cada espaço da loja foi feito pensando em você. Galeria Duarte, essencial para a sua casa. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos A experiência de viver outdoor. Maréu Santos Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Leitura O melhor do design no litoral paulista. Qualidade é fundamental. O melhor do design no litoral paulista.